Bom dia, alunos! Gostaria de saber se vocês trouxeram os materiais para a aula de slime de hoje. Eu, professora? Eu, eu trouxe todos os materiais para fazer slime. Deixa eu mostrar primeiro, eu que tenho que ser a primeira. Olha, professora, eu trouxe esta cola, esta cola, esta e mais esta cola para fazer o meu slime. Trouxe também espuma de barbear, meu ativador e água boricada. E também trouxe, professora, várias tintas. E olha isso daqui, não acabou ainda. Duda, várias tintas neon. Agora você, Duda, mostre seus materiais. Eu trouxe esta tinta azul, esta cola branca e eu trouxe um pouquinho já de misturinha de bicarbonato e água boricada. Era tudo que eu tinha em casa. Minha mãe deixou eu trazer. Então eu trouxe o que eu tinha realmente, professora. São poucas coisas, mas eu acho que dá para fazer um slime bem legal. Quem trouxe bastante material, divida com quem não tem. Então você, Stephanie, já que você trouxe vários materiais para fazer slime, divida com os coleguinhas que não trouxeram. Não, eu não vou dividir os meus materiais de slime com ninguém. Esses materiais de slime é só meu. Minha mãe comprou só para mim. Eu não divido, nem vem. Compre os seus próprios materiais. Isso daqui é só meu. É só para o meu slime. Eu posso dividir os meus materiais para fazer slime. São pouquinhos, mas eu posso dividir com um amiguinho ou até dois. Dependendo da quantidade de slime que cada um for fazer, eu posso dividir um pouquinho de tinta, um pouquinho da minha misturinha. Não vai dar para fazer um slime grandão, né? Porque os meus materiais são bem pouquinho. Mas eu divido com quem precisar, tá? Eu divido sim. Parabéns, Duda. Que bonita atitude. Trouxe poucos materiais e vai dividir. Ai, tá duro para abrir a cola. Stephanie, quer que eu ajude você a abrir essa cola, Stephanie? Estou vendo que você não está conseguindo abrir a cola. Não, eu não preciso de ajuda de ninguém para abrir a cola. Eu sei abrir a cola sozinha. Nossa, está difícil de abrir essa cola. Está muito apertada a tampa. Professora, eu aceito ajuda para abrir a cola se a senhora quiser abrir para mim. Está muito dura essa tampa. Não estou conseguindo abrir. A senhora pode abrir para mim, por favor? Não. Nossa, eu acho que o meu slime vai ficar lindo. Ele não vai ficar muito grande, porque eu trouxe poucos materiais. Mas eu acho que ele vai ficar bem bonito. Não só o meu, mas com certeza de todos os meus amiguinhos. Júlia, seu slime está ficando legal. O meu slime está ficando lindo. Vai ser o slime mais lindo da sala de aula. Com certeza, eu vou tirar um 10. Tomara que eu acerte nesse slime. Mesmo que não fique muito grande, se eu acertar nele, posso tirar uma nota boa. Tomara que o meu slime fique bem bonito. Tomara que eu acertei no meu slime. 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 Atenção, terminaram minha amostra e com calma os slimes pra mim avaliar e dar nota Comece por você, Stephanie Ai, professora, espera um pouco pra dar nota, porque o meu slime ainda não tá ativando Hum... Hum... Tem que ativar esses slides Hum... Hum... Professor, acho que a minha slime deu certo, não ficou tão grandona Mas eu acertei os ingredientes, professora Olha o clique Uau! Uau! Conseguei fazer uma bolha Professor, meu slime não está ativando, ó Ai... Eu não sei porque que não ativou Os meus materiais de slime são o melhor da sala toda Hum... Vocês ficam olhando Por isso que não deu certo o meu slime É culpa de vocês Hum... Bom, avaliei todos os slimes Vamos às notas Stephanie, o seu slime você não conseguiu fazer Então se você não conseguiu fazer o slime, sua nota é zero Ah, professora, como assim uma nota dessa? Sendo que eu não tive culpa Fica todo mundo olhando pros meus materiais e meu slime não deu certo Então não é injusto eu tirar uma nota tão ruim assim Hum... Que legal, eu tô muito feliz Eu consegui fazer o slime com os poucos ingredientes que eu trouxe de casa Duda, seu slime ficou incrível Parabéns Perfeito Mesmo você trazendo poucos ingredientes Ainda assim o seu slime ficou ótimo Nota 10 Nota 10, professora! Muito obrigada, professora Fico muito feliz Eu nunca imaginei que eu tiraria uma nota 10 Trouxe tão pouquinho os ingredientes pra fazer slime Achei que não daria pra fazer um slime bem legal E ainda dividi os meus ingredientes com os meus amiguinhos Que legal, que deu certo Uau, não tô acreditando Tô muito feliz Tá vendo como vale a pena dividir as coisas com nossos amiguinhos? É muito bom Além da gente fazer a alegria dos nossos amigos Eu vou contar tudo pra minha mãe, professora Eu vou falar que ela vinha aqui na escola Hum... Hum... Que foi que vocês estão olhando? Hum... Stephanie, pare de ser mimada Pode falar pra sua mãe, pra quem você quiser Hum... Que foi que você tá olhando pra mim? Não tô achando graça Hum... E linda sua atitude, viu Duda? Está de parabéns Dividir os seus produtinhos de slime com seus coleguinhas Ficou muito bom o seu slime E dos seus coleguinhas também Continue assim com esse coração bom Dividindo as coisas Que é muito, muito bonito Uau, eu não tô acreditando que eu tirei um 10 Tá vendo como é importante a gente ser bem educado? E dividir as nossas coisas com quem não tem? Espero muito que vocês tenham gostado Clica muito no gostei Se inscreve no canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ixi, e a Stephanie tá furiosa Porque ela levou uma nota zero Na aula de slime Acho que vou dividir o meu slime com ela Vou oferecer um pedacinho Quem sabe ela não aceita, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau